É normal, 177 euros a diária, por dia Papai fica ali dois meses, cara alugado Transando todo dia Normal Papai vive normal em Lisboa Estou chegando, se tiver com mensalidade em Lisboa Estou chegando, se tiver com mensalidade em Lisboa Você, que foi para Portugal em setembro Ok Foi em live com o Sebalho, identificou Identificou que está passando em uma coisa? Identificou que está passando em uma coisa? Identificou-me Eu sou a sua salvação Imagina, imagina, imagina se ela não quiser nada Só quiser o dinheiro, o que tu fazes? Quer saber? Dinheiro na mão, cacê no chão Se tirar o dinheiro, ganha O papai fica sentado em cima da cama Se ela não tirar roupa, não ganha Se ela já sabe Se ela já sabe que dinheiro na mão, cacê no chão Porque que ela tem que me enganar Já começa? Já começa? Já começa Só vai para o meu quarto quem estiver interessado Se não estiver interessado, não vai Ok Já começa Já começa Já começa Já começa Pessoal 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 Tá Pessoal Não Ujit 7 Pessoal 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 É uma honra mesmo ser bem, homem do momento, junto com a Milha Sê Lê. Obrigado pelo convite. Estou ali contente também. Obrigado por atentar o direito. É que ele está ali. É uma iniciativa do programa que o senhor começa com ele. Ainda desejou boa sorte no programa. Ainda desejou sucesso e não está para ali. Fique à vontade. Oh, para ficar vontade, então, com tudo bagulho. Fique à vontade. Por isso que eu vou fazer o assunto que vou crer, por e fazer o que vou crer. Então, pessoal, você vai, um coisa que sempre não tô... Então fica curioso de perguntou. Abô, canto de... Canto que... Vem a não começar, ele se encontrou. Canto que casa do líder começa. Abô que eu estava ali na América. Abô que eu estava ali na América. e logo bubei, qual foi a minha inspiração? Bubei, alguém escreveu ou o que ele conseguiu? Bom, Casa do Líder, a minha muita acompanhava, tinha programas na Brasília que Big Brother a minha era um fã de Big Brother bem para a América bem para a América na mesa de agosto na mesa de maio, onde um gajo me chamava Tonizinho eu fui nesse Facebook escrevi na Casa do Líder onde aquele coisa também comenta com o meu amigo Jokam, foi Jokam sou bem Casa do Líder, era na mesa de maio tinha poucos meses na América já tinha pequenas já era um Zeningen na Brockton ganha 11 dólares, 12 dólares já trabalhava, nunca tinha nunca pensava muito assim aquele que me é hoje então, já tinha nada por ver foi Jokam, foi bem Casa do Líder bem, ainda apoiou então, não teve que fazer aquela inscrição é claro que não teve um sorte que donos de programa fundadores do programa eles conchevam pessoalmente aliás, de menino mas as compras mais escreve mais escreve, se matura alguém fazia vídeo um impasse uau, que bom qual é a sua experiência ela assim lá? como é? ela assim lá já foi de lé que seba surge se eu não sabe foi de lé que seba surge bom, a minha já manda dor de boca tá dando pra dúvida foi disparado tá fazendo tudo que é sanos ali quem é que conchevam de menino? e meninas nós bata partilha live exatamente nós bata partilha nós bata divulga quem é que conchevam de menino já sabia de que é minha personalidade são pessoas que que moquem da flor pessoas de de outros países ou imigrantes ou nós de outros anos nós tá conchevam a mim e nós bata conchevam daquele tempo lá que nós bata conchevam mas a minha dor não foi dor 10 meninos desgraçaram foi 10 meninos também você sabe você vai você vai a minha era balaqui ou você vai chamar a minha balaqui para morrer essa jogada balaqui para morrer jogador de Bayern de munique que chamava balaqui jogou na copa de alemanha em 2012 mas jogou final contra o brasil para tomar cartão amarelo era era ídolo era o ídolo para o seu tempo na liceu chamava balaqui quem é que é o ídolo é o ídolo do mundo é o ídolo é Cristiano Ronaldo alguém que domina futebol junto com Messi durante os 15 anos no seu tempo não admira Messi não admira Cristiano Ronaldo mas se tiver que escolha ainda escolha o Ronaldo respeitando quem é que é fã de Messi também também fã de Ronaldo está continuando a ser Timor Timor exatamente pessoal se ninguém não sabia mais ou menos um pouquinho de Seba agora se não sabe bem falar de promotor Seba bom promotor 10 e quando que você começa essa coisa ali para morrer não te lembro não te lembro também que eu te refei assim le joanjo le brocton e ainda estava fraco ainda assim no assunto bom quando eu venho para a América meus amigos que era Kenny que era César fazia evento sempre junto com os entrava de graça ainda pôr a cartaz Kenny inclusive pagava 50 40 agora mc se se bá pão pancada na cara coisa na cara funcionar o ken mas por tempo ken vira que te leva sério uma casa do livro ficou com fama manda mensagem para eu para não fazer festa welcome seba então não fazer aquela festa welcome seba canto hoje aquele dinheiro que eu faz na primeira festa não faz vermelha e assim que fazer festa sabe então já antes comece na john angelus ainda mais nunca sabe canto soldado que na john angelus depois uma fase mora berça depois eu vim convidando fazer tranca folha depois meu trabalho com outros artistas e meu começo hoje não pode fazer vida com aquela hoje eu mantendo talento naquela tchau pessoas na merca que leva o evento a sempre leva como passa tempo a mente levando como um trabalho full time antigamente é que era fácil mas hoje em dia não está fazendo fácil tem pessoas que pensam é fácil mas tem seu custo seu gasto normalmente todo evento que começa com artistas tem que pôr uma parte de dinheiro para frente pelo menos local de evento tem que ir a 50% cachê de artistas tem que ir a 50% e tem que pagar 50% tem que pagar cena de visto pelo menos 50% de outras despesas que também pagam que as outras despesas vão completar com o dinheiro de bilhete a yuca foi primeira atividade de trabalho com yuca foi na atividade trancafula no primeiro trabalho que no trabalho junto ele ou como como que promoção promotora do jo angela interesa para não 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 é não 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 eu tenho que fazer uma coisa junto com ele, eu tenho que trazer aquele tal de trancafulha lá, mas não foi de trancafulha, foi ok, não era esperado, não era esperado, foi lá que começou aquele parceria com o Yuka, já me fazia eventos com o Yuka, já me fazia eventos com outros promotores e me, não tinha trabalhado com tudo ali, exatamente, exatamente, a boca eu tenho que fazer um pouco de trancafulha, e que eu vou chorar, foi o maior desilusão eu vou ficar logo, logo eu vou, logo eu vou, logo eu vou chorar, calma dentro do carro eu vou chorar, não, eu vou chorar para o modo de um pouco de duem, exatamente, foi uma atividade tão grande, era, duem até para o modo de, não estava na bica, não estava quebrado, e todo aquele dinheiro que não tinha, eu vou pôr na trancafulha, aí depois eu vou cancelar a trancafulha, Yuka também me mandou, mas eu não tenho que tornar a pagar visto, vai, filho, mas 10 milhão, não, eu nunca pagava 10 milhão, eu pagava antes, para alguns esperamos, Yuka falou que tem que pagar, porque ele morreu, não foi de desespero que ele paga, mas ele morreu, 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 era normal, Narize, exatamente, zacchei, Las Vegas 8 horas, a applicable dizia 5 dias até logo depois de cada tempo, pensei que��aste como 3 meses, acho que ele, scratchou e bem bem, realmente uma marca aqui se cancelou no mês de sétimo ou agosto e bem bem de novembro, można dar de video que eu 힘ituo isso. não, vai de Rice. foi Chuba, foi o artista mais esperado na América foi Tranca Folha e depois aquele outro evento Tranca Folha sempre a primeira vez nunca o gato se esqueci eu gostei de trazer artistas para poder se uma ruma e teixeira que você não sabe trazer na maço e a pessoa ganhou o que? 23 de março 11 de março muitas mulheres nos trazem um artista bonito onde trabalha com artista feio artista feio a maioria das artista que trabalha com ele é so feio a maioria das artista que trabalha com ele é so feio mas eu te deixei era de que é mais bonito que se é uma pequena você está curto exatamente e se vai, a boa hora que eu tive aquele trabalho que eu trabalho junto com o Ari também eu falo de Yuka Ari não surge nem os processos a gente com o Yuka eles eram Batman com o Robin eles eram juntos a minha concheva ali a minha começa pra vir com o Yuka o Yuka tinha que ser trabalho ser sócio ele com a empresa era de as duas bem foi pra não ver nós três e aí começa nós três não fica até fazer evento nós três igual a seguir e nós caçamos junto mais não é capa maior não caçamos junto sim o Ari a pessoa é assim mas não sei Ari você tem coisa você tem poça você foi ser festa ele só também você tinha não, Ari você foi ser festa ele só Ari faz um festa que eu fazia a Rina Barro dia 12 na qual a minha tinha Dynamo 23 catarava pra eu entrar na Rina Barro já prefiro ficar com a Dynamo Dynamo já e interessa pra mim minha parceria com o Dynamo o IP tinha local então a minha tinha artista o IP tinha local não fazia ele junto e às vezes me gusta contactar não contactar não pode apenas fazer e a Rina Teixeira junto por exemplo que aquele artista tava até lá a minha independente a minha independente ah ok ok a minha gata portense ah ok a minha gata portense é gol de fora não a gol de fora é Yuca Quari se se Ari gosta se tem um artista vem flambo no trabalho no trabalho se Yuca vem com artista no trabalho Mico Yuca não tá fazendo sempre Ari com Yuca tá Puc e Mico não tá Puc opa mano então já tinha uns eras assim e viagem pra tu olhar eu gosto ali mas nunca tine nunca tine artista não também nunca tine artista pra não vai viajar nunca tine show pra não fazer é que ele é não pode tchau show exato eu não fazia na América eu não fazia fora da América mas esse tempo é que é tempo pra você tá fazendo show exato também dezembro tudo que não tá criando a calveira a pessoa tudo que não tá criando a calveira você vai um coisa ali você vai boa se eu não to a pessoa se eu não to aquele que ele siga essa burra mais ou menos faça que te pinta manta na calveira no fim do ano nunca dou ideia nunca dou ideia não vai fazer de boa lá que eu vou ver não faça de boa por exemplo mesmo que eu sou mais ou menos mais ou menos mais ou menos doido alguma coisa assim que eu falo aqui não sei mas faz um alô qualquer festa não é qualquer um ou só sabor ou só sabe nunca daquilo dele tem pessoas conversa com mim para morrer quem está fazendo evento na calveira a minha acho que quem chega dentro do calveira ainda desliga acima quem chega dentro do calveira já pensa só na qual traz mulher traz bebida traz alguém azor traz rapado ouro na América vou obrigar a qual traz dinheiro exatamente na calveira é claro que tem um mercado forte para evento e gosto de nunca vivo na calveira não vai fazer evento na calveira ainda precisa de parceiros ainda precisa de sócios para não investir para não trabalhar junto e na 2019 costuma fazer uma festa na copia comigo joga até era uma coisa grande mas me ganhar dinheiro 45 quanto ganhar 45 quanto ganhar um falso que ele for segunda de festa andar toma toma quieto tem parcerias não tem ideias não tem convite inclusive sim abri meu gosto de conversa de gajo e no cima nosso tudo não sei se vai é figura pública se vai fazer uma festa mesmo na capoeira tem que ter que ele tem que ter se fazer fácil na cal verde e tem que pegar para uma minha dia tomar fazer água na cal verde nunca fazer de um coisa toa de fazer uma coisa grande se não precisa de seu parceiro local ainda precisa de investimentos também cal verde outro mercado é que fácil é sim que você está saindo de zona de conforto outra zona é capaz mas no português não tem que ter outros parceiros lá é capaz de confiar na outra alguém roubou de uma faz vento na portugânia na França Luxemburgo outra alguém trabalha mais perto é capaz mas vamos aguardar exatamente as pernas abertas oportunidades a pessoas você vai voltar a chamar alguém mais ou menos que tem amigos amigos mais ou menos só para interesse ou amizade mesmo amizade mesmo para fazer aquele real amigo para morrer ele não só para morrer para fazer e cantou fazer canto pouco Kenny com César e amigo que vou falar você gosta de ser amigo mais ou não amigo César e irmão Kenny e irmão só que tempo na vida depois do coronavírus depois de separação me conheço muito e depois do coronavírus nós tudo dentro de casa na arma fica 14 amigos tchau você entende 14 todos meus amigos tchau e meus amigos que apoiam nas cenas que não fazem você entende ele de vez em quando está festa César também mas para fazer evento meus amigos estão apoiando no evento e poucos talvez um de carne que está sempre César também meus amigos que estão apoiando se mais dependido meus amigos vão comer pambí pambí claro que seus amigos falam vamos pegar dinheiro e ficar todo é que fica todo mal ainda sabe quando era aquele rapazinho que era palhaço era para pampé pés rir e pão chamados de patrón pão flama es que está a partir do momento que inflama miki rica miki tam anda já ninguém quer que ela então a miki mantinha até das palmas boca miki melhor que importante no comitura e nos filhos comitura e nos mães comitura e aquela vida exatamente se não não a gente se bate também amigos também pronto tam mano que muito grande coisa sei lá não não muito nem seu amigo não seu fome seu amigo o seu dom inteiro para morrer mesmo mesmo na cabo verde lá para cabo ver amigos de infância e tchau infância na cabo verde mas minha geração que também gosta de amar geração de novembro e é pouco que sube se que parece naquela área se figura público no teu diário tem amigos de infância também bacadinha tchau entra droga outros morrem outros bebem tchau você entende outros tem um vrigonha chegando em mim é famoso é snow mas não 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 que mais convença na minha zona tudo dia você considera o melhor promotor no melhor promotor de em geral em geral o melhor promotor de evento cabo verdeano que só na américa não meu seguidor eu tenho seguidor sim artista e mais que muito artista eu me coisa grande o quinta fósita fica na boca religião a milha ainda soldado nos três continentes não nos dois continentes a milha soldado nos três países entende então é capaz que a batura religião e mim ainda trabalho só com grandes artistas eu trabalho com calema eu trabalho com solar aramos eu trabalho com polo g eu trabalho com dynamo eu trabalho com prego prego com nizeco tranca folha eu trabalho com dj telho eu trabalho com much eu trabalho com nube de xeira entre outros artistas são bons artistas prego prego exatamente e mais uma coisa também antes de escapa então hoje mais ou menos tem artistas mais ou menos que estão fora e artistas que estão saindo não tem artistas que estão saindo ali precisamos de g de kanda s represent e vida boss e mito base lume nunca hoje mais ou menos se não vou te virar esse parceiro é que sou mim parceiro não use muitos é bom eu liso lego vamos é talvez através de cachê ou alguns alguns de nomes que já trabalha na atividade alguns outros nunca chega a entendimento e é que promotores é pessoal de merca que prefere só alguém de fora a gente não sabe mas depois edifica na show mas edifica sold out a minha dinheira também a minha dinheira não tem que investir na coisa direta tem artistas na merca qualidade tem mas todo público de merca gosta mais de novidade gosta mais de pessoas que também de fora você entende e mim tem sócios nunca por dão opinião a mim se não faz festa pois só que se é só lá o que põe mas a mim se inviste naquilo que terá retorno mesmo médico que terá retorno de artistas de fora porque também também para morrer disse ali tipo para morrer no todo já tem um che or tisa bose man sim e nito basalume e basalume bom também e também pronto e sen a moira so o ok ok e professor pedir roulete take sim mas o menos a sel que mizé e chão pôr mais menos sim o si m brado a bom ma zan mas ela não está namora, ela não está namora então ela não chora na coberta, ela não marca tem muitos artistas que estão namorando e ficam assistindo em evento tem muitos pequenos que estão namorando e não namorando não namorando, entende? não sempre eu vou conseguir namorar tudo ali não sempre eu vou trabalhar com tudo ali então eu vou trabalhar com alguém é uma coisa que eu tenho que crer, entende? tem muitos artistas que crer que não conseguem tem muitos artistas que eu tenho que criar e o que eu tenho que fazer é o caminho que eu tenho que fazer tudo eu também eu não vou ligar eu não vou trazer ele nunca vou trazer ele eu não vou trazer ele para morrer ele tem ele também está fazendo esse show ele está fazendo esse show com o Jorge está fazendo esse show a gente tem um pouquinho de show a gente fazer esse show ok, eu vou eu vou mais ou menos, eu vou Jay Jay nunca conheço que tive contato que conheço fala eu não falo mas nunca, nunca falo tipo meu público já é mais um público já mais jovem meu público já é que é um público mais olho de escudo meu público já é mil e dezoito, dezenove anos e com meninos que trabalham hoje em GG você vê? GG é bom GG é rei de bom GG é rei de bom se eu não falo a mim tem um bichinho de dinheiro quem é que engaja e manda um retorno mesmo tipo Dicanda e esse representante Dicanda também tem um que vão passar logo logo ali Edson isso é uma boa vibe Edson representa Dicanda tem show músicas tem boas músicas tem qualidade mas se tem que ir para Portugal se tem que ir para onde se tem que ir para onde tem que ir para onde tem que ir para onde mas vou para Portugal vou ali na América que tem tudo o que você me deu um instrumento de música em geral música mas vou achar ali na América então um artista que está saindo por exemplo porque a mim os maiores artistas que tenho que a verdade eram no Portugal eu vou mais ou menos tipo mais ou menos vou ao Manzano eu sou fã demais mas o Manzano é bom mas o Manzano é bom demais mas e e eu não estou chorando na América eu não estou chorando no show na Cabo Verde estourado e tudo com o que está fazendo no show na América é só eu tem um monte de promotores na América tem um monte de promotores na América então o Simão Florbi tenta e contacta a Manzano e nunca chega no acordo ok ok o Manzano tenta e nunca fecha no acordo tem um monte de qualidade tem um monte de qualidade tem um monte de falha tudo o que está falando nunca consegui acordo nunca cheguei no acordo minhas parceiras que eles investem é como coisa para fazer um evento é como coisa que depende só de mim só de você exatamente a gente não está põe no Facebook se eu não estou 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 é só eu não estou é que o Camino eu não estou eu não estou eu não estou eu não estou um monte de carreira, mas a verdade é para não falar. Jorge é um Cristiano Ronaldo e Dynamo é um Mbappé. Dynamo no mesmo momento na Kizomba e Capamonte Travagem. A maior música de Kizomba que fazemos nos últimos anos é Primavera, e Sonodja, prêmios que Dynamo dá na CVMA e Camíquidão. E Dynamo é um monte. E coisas que Jorge já fazia antes, Dynamo está seguindo. Então, você considera o maior álbum de Kizomba que já fazia que Dynamo fazia? Primavera. Ele é que é Primavera, Primavera é que é um álbum. Eu fazia o álbum e depois eu me lancia a Primavera. No mesmo momento, Dynamo é número um. Com todo o respeito a Jorge, mas Dynamo é número um. Ok, ok. Sonodja, entre... deixa eu fazer uma pergunta... Entre Trango Fulha e Prego Prego. Sim. Entre Trango Fulha e Prego Prego. Segundo da Flow também, Trango Fulha teve esse momento. Trango Fulha é aquele que eu faz na América, ninguém nunca faz. Trango Fulha é um artigo mais humilde do mundo. Capulha tem alguém mais humilde de Trango Fulha, mais direito que Trango Fulha. E nesse momento, Prego Prego tem mais... tem mais bons músicas, tem mais fama, tem mais vibe. E nesse momento... Vácil é mais ou menos... Tendo um show de Boa Vácil, você tá pui. E tem outras coisas. Entre Trango Fulha e Prego Prego. Bota as coisas que é Prego Prego. Não, depois Prego Prego. Prego Prego. Prego Prego. Já nesse momento, já você tá batendo. Eu quero orelinhos e bebê bife. Não é que é bife, não. Não é que é bife, não é amigo, que é canada. Já não põe, já não resolve. E a miséria demais. Às vezes o ser amigo, ele já não... Tem que entender. Esse negócio é parte, a miséria é parte. É parte, é. Mistura, eu nunca tenho razão. Mistura, a miséria e coisa. Mas que vai é paz? Que vai é paz? Não tem essa tudo operacional? É, não sei. Se eu não chego à praia, não estou mal, não estou hoje, não estou põe. É prego de mim. Prego Prego. E entre... Chamo-me falar uma coisa entre Garia e Legenda. Entre Garia e Legenda. Não puxou. Não puxou. Lá se você for assim, tem que ter duas coisas. Entre Garia e Legenda. Entre Garia e Legenda. Que ele é chalhão. Que ele é chalhão. Que ele é chalhão. Não se responde. Lá se eu pôr outro pro mundo. Que ele é chalhão e a regenda. Você vai fazer pra ser. Ele é chalhão. Que ele é meu que eu vou responder. É chalhão. É chalhão. É chalhão. É chalhão. É a chalhão. É chalhão. Eu vou responder. Gerson de Salles não pode trabalhar junto na fósfora de campanha, pode julgar alguém que é o trabalho que está fazendo, ou se você faz um live de fofoca na papel da vida de alguém, não está chamando Gerson de Salles, não tem papel da vida de alguém, como Gerson de Salles, é uma fofoqueira de merca, não está chamando nem papel da vida de alguém, Gerson de Salles é fofoqueiro, Gerson de Salles é promotor de eventos, Gerson de Salles é fofoqueiro, se for uma coisa de fofoca, não está chamando o trabalho Gerson de Salles, Gerson de Salles é um comentário, Gerson de Salles, não está chamando você vai responder, você vai falar alguma coisa contra Gerson de Salles ou não? Não é que nada contra Gerson, apenas você está falando a verdade, a boca do Gerson de Salles está fazendo coisa de julgar alguém, está fazendo bem para a comunidade, mas ao mesmo tempo o Gerson de Salles é um bom fofoqueiro naquela vez, Gerson de Salles é parável prêmio de fofoca, Gerson de Salles é Léo Dias, tudo o que você sabe de querer entre ele, a contra é a contra é a não, e se molhar ele põe no chinho da panorinha, a contra é a contra é a mais bonita, a mais famosa, a contra é a mais bonita, a mais famosa a contra é a contra é a contra é a mais bonita, a mais famosa é a contra é a E não? Você não está morrendo na mesma zona, não é? Lena Brockton? Não, eu nunca... Mas ela não vê só. Hã? Mas ela não vê só. Não é tempo de entrevista para você ter um pouco de tranca. Não, mas ela não vê. E... Lena... 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 Na boca... Está sério, meu? Hã? Hã? Cá, hã? 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 E aí, vamos fazer uma pergunta, que ele... O cara... Não era um chute na cara... Pia Caiva... Baixa... O cara... Hã? O cara... E se monta chute aí... Pai... Eu falei... Eu já estou carinha aqui. Eu já estou perguntando... Cozique... Um flele... Eu cozique a faça... Ah, eu falo quando eu falo, quando eu falo quando eu falo, quando eu falo quando eu falo Eu falo que você está a sério, eu falo que você está brincando com ele Mas aquele dia é duro, mais de um ano, esse dia ali não Ah, já é duro, já é duro Você vai fazer a pergunta e é só o que está aí Eu gosto de... Eu vou te preparar, eu vou te preparar para... E... Ah, eu sofri uma dor medo Eu sofri uma dor medo Você está falando de... Dentro de Oroci e o Jailson juntaram, mas fizeram uma corrupção Você não sabe Entrou no Oroci com o Jailson do Sete Mas você fez uma corrupção no dinheiro que está mandado para o governo Você não sabe Ele era um menino Ele era um menino Com essa fene toda hora, com o Jailson Eu não sei, eu não sei Bate a mão e desviou, né? Eu não sei Me encanaram com o desvio E não sei Me encanaram com... jestem A mesa do meu mão, ele é 250 dólares Ah... Só isso... Você vai falar... Eu me mandei 250 dólares Sologa... Aquele dinheiro já obrigado O que é que eu retorno? Nunca tem coisa, nunca sabe Nunca sabe Mas no Japão Uma coisa que você te fala De quando o coronavírus Uma mulher que te dá o dinheiro De tronco Está bem maior É mentira então Vai te homem? A maioria dos meninos Não é só Miami ali na Floresta A maioria dos meninos Vem para a carreira com a mamãe Lá na Floresta com a manhã É mentira então Após o coronavírus Do nada, todos eles saem na rua Todos eles viram com uma carreira Viram com uma mamãe O coronavírus é um milagre Todos eles estavam doentes Alguns estavam com uma carreira Outros estavam com uma mamãe Manhã ele mora Vem para a carreira com 45 minutos Sim Bom ministro do blog Bom ministro do blog Ministro do coronavírus Magro não sei como é que é a Europa E 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 grande mãe para o meu filho, grande mãe, que está cuidando do meu filho direito, que ela está cuidando do meu filho direito, ela nunca tem mais nada, ela é mãe de meu filho, ela é a maior mãe que escolhe para o meu filho, ela é doce, ela é a boa mãe para o meu filho. Mas para se construir, vira? Não, eu tenho que dar mais, já está bom, se eu me conheço também no cantinho, já está bom, mas dará outro, dará outro, já já. Alguém me pergunta, pergunta quanto dinheiro que eu tenho na boca, você percebe se você é rico ou não? Não, se você é mais rico que ele, não é uma coisa assim, não é um casamento. Que ele ganha? Que ele ganha? Não, não é dinheiro que eu tenho, não é dinheiro que eu tenho, não é dinheiro que eu tenho, não é dinheiro que eu tenho. Então, eu vou perguntar se você está respondendo, alguém me falou, mas que ele é amor de minha vida? Não, que ele é amor de minha vida, mano. Amor de minha vida é Jess. É Jess? Sim. Ok, ok. E... Estou bem ouvindo aquilo que alguém me perguntou. Não, que alguém me perguntou entre... Não, que alguém me perguntou entre... Tranca e Prego que responde, pessoal. Entre Soraya e Jasmim que responde. Os femininos vão fazer perguntas na live, acaba ficando uma mensagem no privado. E eu falei também ali assim ali, entre José e Dara Tag. Qual que eu estou a crer? Qual que eu estou a crer? Qual que eu estou a crer para morrer? Não, para José morre. José, eu estou a crer para morrer. Eu estou a crer para desaparecer de face da terra. José me estimatou. José para desaparecer. Dara Tag é um coitado, Dara Tag é ficha, mano. É humilde. Eu convivei com ele? Eu convivei com tudo o nosso. Mas José é cobra. José está se ficha com boa, está na casa e está com boa. Mariana Tag é um coitado. Não é o que eu estou a crer. Mariana Tag é um coitado. Mariana Tag é um coitado. José é puro e morre. Sim. E... Alguém lhe se lhe falando entre... MC... Não, que ele... MC... E... Prego, Prego e MC Pange. Qual que eu estou a crer para tocar na Buxou? Na Buxou? Entre as duas... Não, ele com o Tranca Fula. Prego e... Pai, já é barbaro. Escutei. Eu perguntei. Pessoal, não dá respeito em um por um. Ah, amigas de jazz e a trupa ali na live, mano. Pessoal, não dá respeito em um por um. Ave Maria. Entre... Pessoal, não dá respeito em um por um. Um por um. Caramba, o amigo... Entre punk e o Tranca Fula. Qual que eu prefiro no show? Dani Gato. Dani Gato. Salitou a podcast. Entre punk e o Tranca Fula. Entre punk e o Tranca Fula. Nesse momento, punk salabongue trago fula. Nesse momento, punk tenir música Faixe Faixe. E, nesse momento... E, nesse momento, punk salabongue trago fula. Punk salabongue trago fula, se ele trance merda, trouxe punk não. Nesse momento, se ele trance merda, trouxe punk. Punk é o homem no momento. Homem e Punk faze, faze Punk e Homem faze, faze E... Jair sou do sérgio, terim para morrer Jair sou do sérgio, sei do troço Não, Punk e cá, Punk tem grande música Aquela música que Punk faz ali Não sabe usar com meninas Faixe, 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 faixe Porque tem tempo, faixe, faixe Tu é blusa, faixe, faixe Não tem presa, faixe, faixe Tu é calcinha, MC Punk Homem do Momento MC Punk já passa, prego, prego MC Punk já passa, prego, prego Oh, é que ele Traiu, Punk, você só na afro Punk igual assim, melhor MC de Calverto Tem que trazer Punk, marca, já já Pessoal, Pessoal, Leonel Fazer a pergunta, mano Ele não entende Ele não entende Ele não entende Ele é um podcast Pessoal, e... Ele... Ele está aflou Ele não entende 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 Então vamos lá para o seu componente. Sim. E alguém fala, se é bom, e Janja? Janja fala se você é humilde, se você está chamando de humilde. Janja? Eu sou humilde sim. O problema é que eu sou humilde. Eu sou alguém que é pobre demais. Todo rico gosta de mim. Todo pobre está para mim que é humilde. Porque eu sou rico, eu não tenho para pedir dinheiro. Eu não gosto de um mais rico de outro povo. Mas pobre, eu não tenho para mim que é humilde. Eu não tenho para pedir a palavra humildade. Eu não tenho para pedir dinheiro, eu não acrescento mais e mais. Pobre está ficando a sua cintura com milhares. Ok. Eu espero responder. Bem falado. Bem falado. Porque o Josiane, quando o Josiane logo, porquê السia, quem olhe para que eles se queres? O Josiane, como é assim? A gente os perguntooked para todos nós? Se você está falando só e a cabeça dá para fazer ele? Às vezes o Josiane Moraes já está agora, você que está conseguindo em Hacade? Nesse ano ainda era 5 anos. ainda se trata de fazer eventos ainda se alguém ganhar um guardalho a minha ganhar um agressoramento é louco nossa palha de peter ministro de maria de cinco anos dor de minha cabeça casado com mulher que devem ouvir a mata sério alguém falou Tito, Tito falou como é que é riqueza, por favor? riqueza, ele ganhar um aborto riqueza de saúde, riqueza e o filho está comendo o dia riqueza, e o mãe está comendo o dia riqueza, e o bota de urna, muito ali quer dizer, riqueza, comer tudo e alguém me falou assim pessoal, obrigado essa coisa para morrer eu também ganhava, mas esqueci de perguntas geral, ganhava, mas esqueci de muita pergunta também ali obrigado também, verdade já ganhava, mas eu tomo um XP eu estou hoje tinha sua pergunta ali mas eu também eu gosto de você também, live eu não começava de dura de dura que não comece a live e agora você quer perguntar eu só perguntar mas que eu comece a carreira quem me perguntou qual é a dificuldade entre boca e riqueza qual é a dificuldade que eu tive? tem uma dificuldade entre riqueza 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 para que os meninos de tiara que venda de baixo significa mas tu luta vence e os luta um dia você vai eu vou não não eu vou hoje eu vou um coisa que eles fazem lá na órgãos e homenagem boa que eles fazem lá no liceu de órgãos homenagem não e lá no liceu de órgãos a mim foi padrinho de finalista você está apanhando a câmera um bairão morrentas das dinheiros isso foi um padrinho homem é rico também né bairão das dinheiros depois de finalista falaram porque estou manhã dinheiro vamos alguém me enrué falou uma minga policial padrinho homem é manhã dinheiro se não é isso meu irmão criaram ele é dinheiro eu chego agora eles falam que eu posso ser padrinho daquela escola para o meu irmão criaram sim mas meu irmão criaram mas eu tinha eu tinha mandado dinheiro ele é dinheiro ele é dinheiro ele é dinheiro mas o meu irmão que ele pôs ele é suja alguém fazer o convite ou o que oferece você está ficando mandando uma mensagem na privada o meu irmão pode ser padrinho de finalista e para ser você está convidando padrinho de finalista você está convidando para ser padrinho para mim para responder as mensagens para o outro artista que está respondendo você está pedindo muito artista artista que está respondendo rapazes artistas que são humildes rapazes que estão responder as mensagens rapazes artistas também ou quebraram também ou que gostam de ou de artista de copo verde que gostam de ou de botante é um artista de copo verde humildinho é um pouco mais ou menos e em geral e não só é uma pergunta aqui passando aqui é uma pergunta aqui para sanguá se toca na mocha alguém perguntando assim entre muitos e entre muitos e o moço e a entre entre muitos e da e não coloquei mais humilde é que é uma hora e foi entre jorge e da e não o que é o perfil não gostou igual a seguinte da e não e muito qual que é mais humilde que essa pergunta é que lá bom entre muitos e da e não qual que é mais humilde exato exato é muito que o da e não calte mais humilde é bom estudos e humilde é só que muito é mais aberto assim a povo você pode muito ele é de paiol da e não é mais secado é um alguém mais reservado mas para que alguém que tem intimidade com o da e mora da e não mutou de turinha lá e da e não vê um frango que não sei de lá e me tem espelho de turma de turma de turma ele é um fã um alguém que é fã de ser vai tem que ser humilde e da e não um alguém que minha trabalha quando na america e na portugal e nunca é mandou um um foco segundo nunca é criticado jeito de estar você também então e nunca também foi uma unha mais do milico que é um convívio que dá um machuco convívio com muitos e eles põem a minha atima tudo eu sou um dia bom e só que eu respondi mais e e eles põem aquela hora por isso que eu só falei uns lá se sim as minhas perguntas que eu nunca fazia aquele pergunta aqui porque lá alguém vai te dar uma pergunta de uma pergunta que eu quero dizer que você vai fazer show com o artista local não tá forte você não tem senhora e manhã estava aí não tá fora problema com o menino que tá aí eles me agarram e a gente eu não sei se eu tava fazendo por isso Mas como eu tenho um problema com o Horaci, eu tenho um problema com o Horaci. Não, eu tenho um problema com o Horaci. Comente um coisa na live, quem sabe, mande informado sobre o Horaci. Mas se o Horaci, deixa eu mandar uma conversa com você. E alguém também fala, e Quinzinho? Eu nunca conheço trabalho. Vico Quinzinho? Sim. É o primeiro show que Quinzinho faz na América comigo. Lé na Brópton. Soledad comigo. Lé na Brópton, não? Bo Quinzinho, o maior do Soledad que é Lé na Sevilla, ali na América, eu fui comigo. Lé na Brópton. Não, Lé na Loverno. Lé na Brópton. Lé na Brópton. Lé na Brópton. Se eu falar desse artista que eu tenho... Para o Mori, que eu quero te acusar. Festival Horaci, que cabe de coba na Instagram. Mó que tá che... Eu falei... Hora que o cabra de coba na Instagram. Hora que tá che... Hora que eu não sei. Hora que eu sou polêmica na coba. Hora que o live termina assim. Hora que o live termina assim. Hora que a dia a dia. Hora que a gente faz coba na Instagram. Mala que a minha boca no Instagram. É em dia a dia. Sim. A minha motivação para jovens, que jogam, e por isso terá o que você vai, por isso terá alguém, por isso terá alguém, por isso terá uma carreira. Pessoal, e, listen, tem alguém que se chama Cabral, Cabral. Cabral, e, e, se você fala de minha live, bom, se na live, não sei a banca, mas não é live, não é programa. Palavrão, o que palavrão, para mim tanto faz. Vocês, eu não saí, não é? O que você fala agora? Por que eu não saí a palavra de palavrão? Mas tem mãe, irmã, mas tem... Geraldo. Não, fala uma palavrão, mas é que você não fala palavrão, não. Mas palavrão tem. A época de menino, eu ouvi é que 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 é. É. Exatamente. Sim. Exatamente, exato, é por isso Exatamente, exato, é por isso Exatamente, exato, 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 ex na ginásio que a mulher que tá na ginásio pessoal na treina tá pegando a moca a maioria de meninas que tá na ginásio tá envolvido com o pessoal na treina a gente vai pôr no mundial na ginásio pra um homem vai ficar até um gosto da coelha na carreira Homem fica coelhíssimo pra üzerine está em cima embaixo começa a ficar com barriguinha é só uma coisa com o pessoal do treino o pessoal do treino vai ficar com barriguinha não vai ficar com barriguinha não vai ficar com barriguinha para fazer a peça com o Dennis Graça o melhor artista local o que eu respondo? Dennis Graça não vai ficar com barriguinha Dennis Graça se ocuparam para fazer o Uber eu quero te responder a mensagem o que é? o que é? eu quero te responder eu quero te responder eu vou te responder a mensagem você está ali, galera você está ali, mano Dennis Graça se eu estou fazendo o Uber mas Dennis Graça se eu estou fazendo o show eu estou fazendo o que eu estou fazendo eu estou trabalhando só com a IP então acho que se eu estou contrapassando eu estou trabalhando mais com a IP mas eu estou interessado, né? o que eu estou fazendo o show? o povo quer o nome da gente eu estou fazendo o nome da gente para quem é que você está fazendo? se você está fazendo o som ou para quem? veja quem é que o senhor vai te ver? vem? se tinha que pedir algum alguém caso dele e o Brito Cleide, nunca entendi o que você está perguntando nunca entendi sinceramente alguém falou que você queria trazer ele de alguém queria que você trazer ele de é de ter um ser ser alguém que ainda trabalha é de você trabalha com o Primo Lopes Primo Lopes, que você tem negócio e a menina falou ele disse, mas vou fazer show com o Deniz Graça mas você pode fazer bom dinheiro para morrer que você investe no Deniz Graça Deniz Graça, eu já era o tio de massa eu já era o tio de massa pessoas na América estão querendo no virar mas isso alguém fala quem pode trazer o Maís Maís é quem? não sei, alguém esquece eu indico mais direito alguém fala Boston ou Brockton? qual que tem mais corno? tem mais corno Boston ou Brockton? qual que tem mais corno? Brockton é tudo Brockton é mais corno Brockton é só corno ouve meus amigos na qual maioria é por corno maioria meus amigos mesmo maioria é mulher larga não tem um grupo de amigos que nenhum desses quer ter mulher mas corno mesmo que pega mesmo que sabe corno e claralho eu não ligo isso porque meus amigos tudo está ruim companheiro eu sou amigas mas tudo está ruim companheiro alguém me fala qual é o marketing que está usando para fazer o meu trabalho bom marketing qual que é o marketing? é está usando o Facebook está usando o Instagram Então, se for de pandemia, qual é a fruta que eu vou tendo ali? Eu vou ganhar só com pandemia para morrer, canto de alguma coisa, né? A pandemia é que tem nenhum rico, a gente tem mais que corona, então não é mesmo. Tudo que a gente não fica dentro de casa, ou que a gente não come, se for em festa, tudo que a gente não é. Africana, queen, queen. Africana, flor. Eu vou colocar o verbo corno. Eu sou o corno, tu és corno, eles são corno. Nós, nós somos os cornos. Vós são os cornos, eles serão. Eles serão. Eu sou o corno, tu és. Ele é. Ele é Nós somos Vós sois Eles são Eles são Terra, terra Estou na fleira e nova Eu sou Cônomo Tu és Cônomo Eles que estão vendo São Cônomo Nós que estamos aqui E que estamos assistindo Somos Cônomo Vós que estão em casa Vós que estão em casa, ok Eles serão no futuro Eles que estão vendo Quando então serão no futuro Cônomo e vitamina Vitamina C Fortaleza Eu chego E não precisam de uma garrafa Você sabe Se tem algum Um dos trapos Alguém perguntou Se é cônomo Se é um amigo Nunca vou falar Ave Maria Se você... Alguém me pergunta no comentário. Se você... Se você alguém quer corno que nunca bufla? Ah... Jango... Eu... A menina perguntando. Se você... Se você... Corno... Tá por... Ele é mercurio e buca a flá. Jango... É meu amigo. Ele é meu, mano. Se você alguém tá por corno que bufla, mano, senão... É que tu acredita. Canta flávio não, ele diz. Canta flávio. Você vai entrar por corno que bufla. Bocsou bufla. Muita flávio é inveja. Inveja. Eu não quero nada que eu tinha. Nem mais, mas eu tinha inveja. Inveja, mas eu tinha que fazer com você. E menina flávio, João Paulo flávio, se corno é prazer ou destino? Não. Corno é tudo isso. Corno é prazer. Põe corno é sábio. Põe corno é sábio. Mas destino é de todo homem. Não. Quem fica põe também põe. Sim. 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 Não. Menina flá me gara que você te busque. Límo só te flá. E me responde no comentário. Não. Não é. Não é. Nem eu expliquei. Marco. Mas o da Flávio rã da Sarape o Ruben propia e o comandante Advanced. É muito comum. E ele morra a Santa Monica. E você também põe todo o casal dos membros. O homem nunca morreu com o Ruben da família, o Ruben tem entrega. Samir, você não vai lá? Um minuto. Você não vai lá? Ok. E o Blo tem alguém que chama Cabrel Andrade. Ah. Essa outra comenta só um... Blo que é um Cabrel. Cabrel... Essa outra comenta só o Blo. Não, bloque ele, bloque ele. Você quer comentar? Não, bloque ele. Ele é um filho da puta. É fã ou é cor? A fina? Você já viu um marido. Não, não. Você não vai. Eu vou levantar assim. Ele é um motivo da crítica, é só crítica. Não. Eu vou retoir ele em Vila, o Reino de Brasília. De província. Com o governo? Eu sou investista? Eu sou investista. Eu sou investista. Eu sou investista? Eu sou investista em Vila. Eu sou investista em Vila. Não, eu sou investista em Vila. 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 Você que dá pra te ver em Vila? O cabo está bloqueado, o Facebook está bloqueado. Minera, você está livre, toma aqui. Você está parando, só merda, só merda, só merda. Você tem minera por lá. É porra. Deixa porra, deixa porra, porra. Porra, minera, minera. Minera, minera, minera. Já, aqui, olha aqui. Flaça a base, macer, macer as camisas de sete e... É tudo fácil. É tudo mais fácil, é tudo mais fácil, 12 dólares. É tudo mais fácil, 12 dólares, 12 dólares, 22 dólares. Sem comentário. É, e, o que tem que dizer? Ele falou ... Jéssica Lima Ele falou, sem comentário Jéssica Lima, aí a área que está fora de todo o fim de semana não é da fora nem foi comentário nem de ficar. O que? é minha noite eu vou ler o facebook eu tenho conta para ninguém eu vou ver o filme e já está você acha é o filme e aí eu filmo você vai o menininho hoje fica o filme eu fico Se não. É bom. E a voz de se lhe sabe. A voz de se uma que não tinha alguma coisa que eu estou perguntando. Não sei se eu não perguntou. Deve ser vás que entra. Talvez. E se eu gostar de alguma coisa que tem alguma coisa que eu não vou perguntar. Se você gostar de alguma coisa que eu vou perguntar. se nunca vou falar de nada se tinha minhas amigas uma porcaria assim nada que eu fosse não, porque eu não tinha nada como eu tinha uma porcaria uma porcaria na América em cima vive um copo de água e tudo mundo ia assistir a porcaria em cima do flow antes do covid tudo mundo ia assistir a carinha depois da quarentena tomando dinheiro de menino isso é uma porcaria tudo da porcaria tomando só rosto, que as cantam urnas é feia, as continuam feia mas tudo porcaria mas o senhor era para o corpo também o senhor era para o corpo também o senhor era para o corpo também ah, para o corpo o senhor era para o corpo e tem um menino ele se liga que foi perguntando quem é que não ouvira quem é que não ouvira que bobo faja que hoje eu te pedi uma desculpa que bobo faja quando eu te pedi uma desculpa o cara, eu te amo o cara, eu te amo o cara, o cara quem é que não é que eu te pedi uma desculpa sim não, amigo Jess Jess o único alguém que me faz que eu te pedi desculpa é Jess eu te pedi um membro e que o último membro tambem de meu me desculpa você pode haarim do site falar só para o componente na componente eu vou ju decir não sai de poca lembra aquele carilinha de merda é só que é só que o ar que o componente o sol e lá senhor bem te eu perguntar quinhão só esta fase lá se ele já fazer lá antes te eu vou perguntar quem é que é a mão de bovir jesse jesse se vai a família de essa ideia daquela hora de família jesse e alguém precisa para o mundo que você trabalha com o bê da bós e no bô shows e e rapaz e drop loom ligança per o mundo que você trabalha com o bê da bó pete eu vou conversar para conversar é para te interessar de todos os fatos que eu sou de mim não é para te interessar de mim, eu não vou esperar Ok, então pessoal, eu respondi ali no comentário Pessoal, deixa eu perguntar Eu não tenho um X hora na live Deixa eu perguntar, se eu fosse igual a se ele não respondeu Eu acho que eu tenho um cabelo mesmo, eu não respondo igual a se E se as camisas desse time, esse site Eu queria que Já escrevi aqui, eu falo Uma boa camisa, é só falso Já escrevi, mas eu estou na mesma pergunta Pergunta, se vai para o Mário que eu tenho Tem problema Se vai, e já menina Foi para o Mário que eu tenho vergonha Põe aparelho na live Eu vou até dar muito problema É, porque eu só põe É para É para para É para o Mário que eu tenho Vergonha Põe aparelho na dente Para morrer, caro morrer Se o cara põe, paga ou é para morrer caro mesmo E MCC Bank Se você trouxe MCPank Para o Mário Já ganho de trazer MCPank Para, de louco, de louco Fla, como ser humano Esse, esse é ficha Mas como rapper Cabalinho nenhum Não sei o que você vai É engenheiro E nunca entende como E de louco É engenheiro Para, senão menina Como ser humano Não existe como Como rapper Que você acabou de nenhum De louco Nunca entende Escusa ali Não entende sim Não entende Não, para morrer Nunca se entende Qual a pergunta Mãe que você está falando de rap Ou Nunca se entende De louco Eu estou na repita Não entende Fla, para morrer Que eu estou transmitindo De funa De coxipô Se você gosta de coxipô Sua acha Mãe que você está falando de sol Boa pergunta Nunca se sabe Se a América tem Aquela cultura Chega Com artista de funaná Pelo menos Se a minha América Nunca odeia artista de funaná Nunca se sabe Minha pública É como um público Assim que Nunca se sabe O que está Te mandando Que o Mãe tem Um sucesso Que o artista de funaná E Mas Quando você está na mão Você vai pedir O poder de dona E fica Bele frere Que ele Que ele Está na mão Sim Mas eu tenho Tipo de cliente Oh Eu não estou Fazendo 1000 2000 Alguém Que ela E Bom E A primeira Eu acho Que ele respondeu Jason Marlin Que ele Lady Meiras Inglaterra Ou eles Somos Meis Ou eles Somos Mãe tem Chega Vladimir 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 Você vai Se Borde Chocolata Que chocolate Fala Mãe tem Chocolata É um remédio A parte da tese, o tache, tudo que você usa na internet. Ah, é, pessoal. E aí, pôtrezinha. Você não gastou muito, não? Carlinho falou. Carlinho falou para morrer que você estava falando com aquela arma, mas se mãe, se mãe, se mãe, se pai, se pai. Carlinho, carlinho delegar a poupa-pete. Carlinho é filho de empregado. Carlinho, seu pai, era o patrônio de sua mãe. Carlinho, seu pai, trabalhava lá com seu pai. Se pai, você mãe, não se usa. Se pai, você mãe, não se usa. Mãe de Carlinho com pai de Carlinho. Nunca vai ao cinema, nunca namora, nunca vai à festa final junto. É o filho de empregado. Nunca, nunca, nunca junto. Carlinho é filho de empregado, não, sim. Pai tinha pedido só um mandanaco, mas mãe tinha só na convite. Ali, Carlinho, já põe o homem, pito, só um ele, sim, não, mas se mãe, não põe. Carlinho, já vou aí, vi. Se pai, meninas, é nosso... Pessoal, agora a senhora está bem, live. Ele é por conta que eu não quero fazer. A menina pergunta para... Josiane, pergunta para o mundo que eu estou fazendo um evento no Covid. Eu não quero fazer tudo, pessoal. Eu não quero fazer evento no Covid. Agora a senhora está fazendo pergunta. Dá um minuto. Dá um minuto, dá um minuto. Olha, pessoal. Que ele é um pergunte aqui nos turnos, desde aquela hora, que eu nunca faço aquele pergunte, ele é engerando. Josiane, meus televisos gostam de ligar com meus bens. Josiane, gostam de ligar com meus bens. Eu só faço a mesma pergunte, não. Você vai ter disponível. Você não pode ver, Josiane. Dá um por aí, por aí. Ah, vou carlinho. Evento no Covid em milho escuro. Isso é o evento, oitenta, na hora, oito conto. Mesa com a verga do Puri Pai, em evento. Cá com a verga do Pai, 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 com a verga do Pai. De louco, se é bando, tem que ir junto a mim com o bom, para não trazer rapazes de Coréia. De louco, se é bando, tem que ir junto a mim com o bom, para não trazer rapazes de Coréia. Rapazes de Coréia, não. De louco, se é congente ou alguém que gosta de ir com o tipo, tem aquele público lá, que é congente. De louco, você estava atuas, mãe? E o que é que o povo está ganhando dinheiro? E let's go, não pode fazer. Mami, a meca contra o tipo ou não. Só que na América, tem o público, e as minhas que conchem de broto, e as minhas de fogo, que está apoiando, eles ficaram fã de o tipo. Mas, se ele conchem minhas de o tipo, e que ele vai no trabalho, não vai no trabalho. De louco, de louco, eu espero minha resposta, eu estou a dar. Eu falo o nível de o nível de o nível de fogo, ou o nível de fogo, se eu for a melhorar, o que eles vão no trabalho? Não. Se eu for a yer, eu não ia se tinha anos, eu ia estudar em milen meses, em 12 mil. Eu não ia continuar, eu ia fazer essa lei, minha maioridade é dos meninos, que está a jurar em meninos de fogo. Sim. De escase de fogo, malícia de fogo, e... Lênis de fogo. E não vai ajudar, mas, a gente vai te ver no pará, que está julgando de fogo e venha, sou ministro de fogo. Estiloso? Sim, a maioria é ministro de fogo. A África, quando eles são cedidos, eu entro no time ali, eu sou da última, a maioria é ministro de fogo, eles são de cedidos. Eu não tenho ninguém de praia que tenha ministro de fogo. Ok. Alguém de praia que está julgando alguém. Alguém de praia que está julgando alguém, que está julgando alguém sou alguém de fogo. E, já estou no certo, deixe-me fazer uma pergunta que ainda vou fazer. Flá, você vai contar de não cu que é, não cu que esse mãe de filho de... Ah, já estou no certo, Flá. Para contar de não cu que o mãe de filho é do. Não, é que é não cu que minha mãe de filho de... Um dia que minha mãe de filho junto dela com o Jesse, eu estava amiga, eles lá encontram comigo em um co, eles enganam... Ah, eles enganam, mas a conta não tem como. E o Jesse enganam, o Jesse faz assim, mas estava em encontro comigo, e... não faz bem, mata lá, a cara do Jesse, ué, que ele começa a agredir, mas o Jesse quer agredir no outro. O Jesse engana nos co-patrinho, mas o Jesse engana. Foi de lá que houve separação com o Jesse, né? Não, o que é que eu quero separação? O problema é que... é... chuva. E... Estou ali, a gente talvez goste, a gente também... churras pro... e... para, e de louco, flá... se bantou menina, que se põe, se mãe papel... e... e... chuva. De louco, e... quem que mora? e... quem que mora? quem que mora? né? E... depois o homem, pito só, é que eu vou ser mãe. É verdade, é que eu... Carlinhos, vai me essa queixa de você, vai. E... depois vai queixa, me ensina no americano, na área, de dinheiro, processos aqui na América, não tem que ter dinheiro, não paga de baguagem. E aí, tu vai aflapa, mora, com todas as escroquicuias, escroquicuias. Tu vai, se lá, com o ver, se não, os laipos. Tu vai, às horas, eu vou te ver, eu vou te ver, Ruben, você vai em geral, e... a boquins... Oh, e... Nix, minha irmã, fala que a boquins fogo, gosta de fuga, não. Mas, pode trazer, pode trazer o rapaz, pode trazer o rapaz, pode. Mas, pode trazer o rapaz, quem é que você está mal, nesse momento? Com o filho escoridão. Olha aí, de louco, fala o que eu fiz, o filho escoridão, não vou deixar. De louco, e o moço, fala o filho escoridão. Pergunta desse próprio, que ele traz, Ruben Teixeira, ele... E Ruben Teixeira, e... Putulizinha, fala o... Ruben Teixeira, me mereço. Moço de Carolina, isso é de na live, eu não vou. Fala contando daquele cabeçada, que é o gesso do Rio a Boca. E... Gesso do Salto, Fala contando daquele cabeçada, que é o gesso do Rio a Boca. Gesso do Salto, eu lembro que você está ouvindo direito sou a dever, não consegui é isso não estou fazendo nada que você não ouve direito nem que você não conseguiu entende eu não sei viver eu não entendo isso aí eu falo vou contar que o gesso não riva a boca do riva a boca porque você não tem e que língua Como você bebe? É francesa? É francesa que você bebe? Bro, eu amo você! Isso é isso! É francesa que você bebe! Para você! Terra, terra, flea! Leva você tá bom a usar para morrer! Não! E terra, terra! Não comenta! E africa, flea! E mas... Mas que elas dizem que você pretende Pensa na Trasimérica? Ok, a menina falou... Que elas dizem o que pensa na Trasimérica? Rubem Teixeira! 11 de março de 2023! Mas não é verdade! Rubem Teixeira, Wilson Almeida e Cristian Mendes de Fogo! E a pessoa que eu soube-lhe, Cristian Mendes e Rubem Teixeira Gostem-se a trabalho sobre o artista bonito! Rubem Teixeira e Cristian Mendes! E a Simone trabalha com o artista feio! Feio! Último feio que você chega perto de mim! Edifica ele! Artista feio, mas... Artista gosta de ser bonito! Rubem Teixeira, bonito! E Cristian Mendes de Fogo! Giva Sousa falou... Giva Sousa falou a pergunta... Para o modo que mostra que ele ia dar... Boa porrada na Brockton aquela vez! Alguém da galera não couturou a marca... De nada a ver comigo! No teu livro de Brockton não! Nosso que está mal, nosso que está mal! Nosso que está mal! A gente não viveu! A gente não viveu! Isso ali ainda brinca! A gente não viveu! Isso ali não viveu! A gente não viveu! Obrigado. Obrigado. Menina Flan, para morrer que você te pega... E Ruben... Para morrer que vai te amar Ruben, você te pega toda a mulher casada de Brockton. Ruben te pega de rapazes mundiais da Brockton. Tudo. Ruben se te faze troça. Ruben eles deviam matar ele. Ruben de Jip Street, eles deviam matar ele. Ruben te pega toda a rapazes mundiais. Ruben te fica negra com... Ah, best friend, melhor amigo. Ele compara as rapazes mundiais, туда-deleven se chamaupunia de Brockton. Eu acho que... Ruben muitos japoneses... Para morrer dessa 빨리. Ele diz mais nada. Ele diz mais nada que ele sai da dopo... Ou de? persuaded querem ter momentos... Estão bons repairingos e Então esta corretação e prontá-lo. A gente não entende. Não é muito possível. A gente não sabe isso. A gente não sabe que nem o famoso, não sabe o que é isso. Eu amo o Vandir. A gente não sabe que nem o salário. Ele é apenas um foqueiro à internet. Qual a impressão da gente? Um foqueiro. Um foqueiro. Um foqueiro. o que eu sei que é bom visto lá oh Marino Eu sou o Carlinhos, mas o Carlinhos foi com o Polo Visto. Eu já vi isso a Mendes ali. Pode ser a hora de chegar. Com a feria, mano. Boa hora de chegar. Sei lá, vou ler. Vou ler o comentário. Dois minutos. Não sei o fim da live. Eu digo a hora de chegar da mesma. Sei lá, vou te achar. Eu vou te achar. É nível mundial. É que eu sou ali na América. Boa tarde, amontem-teu, seguidores ou alguém que gosta de você. Minhas seguidores gostam de mim. 99% de minhas seguidores gostam de mim. Todas que estão hoje em minhas cenas, eu gosto de mim. Tem um monte de que às vezes concordam com algumas cenas, de tudo, de quinta-fala, de tudo, mas gostam de mim. Vocês estão seguindo, eu gosto de mim. Vocês estão vendo as fases, eu gosto de mim. Qual é a maior polemica que eu entro nele? O que é? 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 Não é muito difícil de fazer isso, mas não é muito problema. Não é muito problema? Quantas horas você vai ouvir? Você pode ouvir o meu trabalho? Não. Não é? Não é? Não é que não vai ouvir o meu trabalho. Não é. Não. Tudo bem. Se você quiser ouvir, você pode ouvir muito a gente. Que você vai ouvir a separação dos livros. Quando você começa a fazer a primeira casa do líder, eu vou fazer isso. Ouvi aquele rascunho e a primeira casa do líder, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ela é gostosa. Ela é uma cadeira. Ela é uma cadeira. Ela é uma cadeira. Mas ela não estava junto. Ela é uma cadeira e me guiding a sua vida. Ela não tem nada. Ela é uma cadeira. Ela não tem nada. Ela não tem nada. Ela não tem nada. Ela não tem nada. Ela não tem nada de nada. Mas o mundo tem nada de nada. depois que tem filho e ficou com raiva em mim como ela tem filho não fica até dentro da sua família na cama um pacaro hoje que ele quer que eu vou estar no que é de gostar de ovo e gostar de pitara que ele agora tá na pintada que ele ainda perguntam ele não sabe ele ainda fica que eu tô saindo de casa também devem que ele ainda faz nada e eu vou te ouvir já logo deu foi uma separação de boququela não mas quem gosta de mim foi separação uma a minha maior pai que por o tempo imagina a parada não a miquela porque ele que tá falando de mim como pai a minha se juntar amanhã assim eu não tenho um homem também assim porque tudo o problema que teve um amigo que ele hoje está passando mas eu tinha sido militar agora eu não tinha sido demais então eu tenho um doce bumbas que ele irá ir doce bumbas e eu vou colocar o cara grave ali eu vou colocar o que ele patrícia grave né eu vou colocar o cara grave né porque menino lá nem 3 anos que tem o olho patrícia grave ai minha rajada eu vou gravar o homem meu filho é me ganhar a comida filho 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 bi fil filho Jailson Dentro da casa de alguém que fala com a minha filha, qual é isso? Mas ele só tem aquele fulano que fala com a minha filha, cantando o que tinha Jailson Esse é o Jailson de Salto Que aquele fulano que vai me revirar com a minha filha, qual é o Jailson de Salto? Cantando o que tinha? O Benzaman Kassan Desculpe-me, meu irmão Desculpe-me, meu irmão Qual é a motivação que eu tenho sobre a autoestima? É, a minha é bonita A minha é bonita A minha é rico A minha é gostoso A minha é de San Charles e António A minha é louro De uma barba De um olho de cartão A minha é soldado A minha é passaporte e mercado A minha é de 12 filhos de grosso mundo é diferente A minha é de uma mãe de filho bonita A minha é de uma mãe de filho com a carreira mais bonita que tu não ganha Porra, a minha mãe com o pai vivo que tem problema na minha vida E... Tem tudo E... Que lhe... Que lhe diga que lhe deixa para quem é que... Quem que tem problema com... Autoestima Que lhe diga que lhe deixa para alguém que tem autoestima baixo Para nós que tem autoestima baixo Nós amamos a cabeça Para nós que tem autoestima baixo Para nós deixamos ninguém com nós para baixo Para nós que tem autoestima baixo Nós lembramos Para nós que tem amigos que gostam de nós Nós temos família que gostam de nós Mundo por e acha nós feio Que mundo de nós é feio próprio Como um coisa que tem nada a ver com outra coisa Mundo de nós que tem autoestima baixo E a mamãe de nós é feio Nós tem que... Aguentar como nós é feio Deus faz nós feio Nós aguentar Mas... Quem nos desistiu Um dia nós ficamos ricos E nós vamos ser bonitos E a menina... Carline fazia que quando ela com boca Meteu a boca Carline 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 fica pregada Carline... Carline... Maguí que você é mãe Nunca vai cruz de papa Nunca vai praça Nunca vai chorir de olhos Nunca vai obagá Ele fica pregada Aí... Deixa eu olhar Se eu te falar Eu não quero assim Eu tô amando com uma estraga Não, o que que faz? Gosta você vai só falar direito Menino... Já sei... Que ele é de estraga Cleide Cleide e brito Brito e Cleide Cleide e brito Agora eu amo a pessoa Melhor na boa estrada Vou durar na boa Um beijo grande E... Se vai Agora eu vou ir pro próximo projeto Bota aquele trabalho de curapa ali na merda Porra... Faz tempo... Não... Projeto... Porra... A merda que tem Quando ele... Se é meu Não precisa... Deixa... 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 Você vai... Suel... Então eu não se atacava com ela Carline... 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 Não... Então... Alguém só perguntou Alguém só perguntou É... O projeto... O projeto... O projeto... O projeto... O que é... O projeto... O projeto... Manzano... Se eu tenho algo contra ele, eu tenho algo contra Mazan, vamos fazer show com ele. Não tenho raiva nem de quem é que é o que quer que ele formasse. na minha senhora então nós falácio tudo tentava colar se Deus tá bom pra hoje e tudo isso é Carlinhos, canto, e com o filho de Gatapéga, sim, bom e filho de Gatapéga. Ok, pessoal, então eu falei com o filho de Gatapéga, então tem show com o Figi. Portanto, Tonhos fica fixe, é nós, obrigado por tê-los tudo lá, vamos ser junto, ok? Bless!